Fala BigGeeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui estou trazendo a análise completa do Galaxy M13. Esse smartphone que está com um preço bem interessante, podendo ser encontrado inclusive abaixo dos R$ 1.100. Um aparelho que é muito bom para sua categoria, mas é praticamente idêntico em características técnicas ao Galaxy A13. Tanto que é o seguinte, entre os dois, Galaxy M13 e o Galaxy A13, compre aquele que foi o mais barato. E atualmente isso está acontecendo justamente com o Galaxy M13, um aparelho que só é vendido online. Exceto por algumas exceções, dificilmente você vai encontrar esse aparelho aqui em lojas físicas. E olha, como eu disse para vocês, ele é muito parecido com o Galaxy A13 em especificações. Trazem ainda o chipset Exynos 850 da Samsung, 4GB de RAM, 128GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh e uma tela LCD PLS de 6,5 polegadas com resolução Full HD Plus. O aparelho também já vem de fábrica com Android 12 e traz aí três câmeras traseiras com sensor principal de 50 megapixels. Nesse vídeo nós vamos conhecer todos os detalhes aqui do Galaxy M13. Vocês vão descobrir porque esse aparelho é tão bom para sua faixa de preço, mas eu também vou deixar uma dica lá no final sobre uma opção que custa um pouquinho mais caro, mas que vale a pena você comprar quando comparado aqui com o Galaxy M13. Então assiste esse vídeo até o final, mas antes também vou pedir para você deixar aquele like perto, que ajuda muito o Brasile Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne o Brasile Geek você também. O Galaxy M13 é muito parecido com o Galaxy A13, mas não em tudo. E um dos pontos onde os dois aparelhos são bem diferentes é na sua aparência. Enquanto que o Galaxy A13 traz aqui um acabamento brilhante, que eu também acho mais moderno, mas também mais frágil, mais suscetível a marcas de dedos e também arranhões, temos aqui no Galaxy M13 um visual mais clássico, mais simples, mas com a vantagem de ter uma melhor resistência às marcas de dedos e também aos arranhões. E essa tampa traseira inclusive é texturizada, aqui no detalhe vocês podem ver que aparece aqui algumas linhas na traseira, mas apesar das diferenças na aparência, os dois trazem o mesmo tipo de acabamento em plástico, tanto a tampa traseira quanto as bordas e os dois utilizam uma peça única. O Galaxy M13 inclusive é um pouquinho mais fino e também um pouco mais leve. São 8,4 contra 8,8 mm de espessura, ele também é um pouquinho mais leve, mas a diferença é mínima. São 192 contra 195 gramas, em todo caso o Galaxy M13 acaba sendo mais fino e também mais leve. Aqui nessa lateral nós temos a bandeja e, ejetando ela para vocês poderem ver, temos aqui o triplo slot, então dá para utilizar simultaneamente dois chips mais um cartão de memória. Aqui na parte inferior fica a entrada para fone de ouvido, o microfone utilizado para as ligações, a porta USB tipo-C e o único alto-falante, já que esse aparelho traz áudio mono. E aqui nessa lateral estão os botões de volume e também os sensores digitais, que também é o botão liga-desliga. Inclusive testando aqui o sensor digitais, ele tem uma boa velocidade, mas você sempre precisa esperar alguns segundinhos aqui quando desliga a tela para poder utilizá-lo. Se você desligar a tela e tentar já desbloquear, ele simplesmente não funciona, é algo comum em smartphones da Samsung, mas dificilmente você vai desligar a tela e já tentar desbloqueá-la em sequência. E bastam dois segundinhos para ele já ficar disponível aqui e a velocidade de desbloqueio está muito boa, além da sua precisão. Ele também conta com o desbloqueio facial, aqui mostrando para vocês, tem que achar aqui uma posição certinha, mas depois que você encontra a posição ele costuma ser bastante rápido na hora de desbloquear. E aqui mostrando a moldura que abriga as câmeras, ela faz parte da tampa traseira e aqui temos três sensores. O principal tem 50 megapixels e abertura de 1.8, ele traz lente ultrawide com apenas 5 megapixels e abertura de 2.2 e um detector de profundidade de 2 megapixels com abertura de 2.4. Câmera frontal tem 8 megapixels 4 megapixels e abertura de 2.2. É basicamente a mesma configuração de câmeras aqui do Galaxy A13, porém ele tem um sensor a mais, uma lente macro de 2 megapixels, são quatro lentes contra três aqui do M13, mas no resto os dois aparelhos são idênticos no comportamento das câmeras. Enquanto a tela temos aqui um display LCD com painel PLS de 6,6 polegadas, uma tela com bom tamanho e com resolução Full HD Plus, 2400 x 1080 pixels. Aqui vocês podem ver melhor as bordas que não são muito finas, mas também não chegam a ser grandes. A câmera frontal fica aqui um recorte em formato de gota e aqui mostrando a borda inferior que apesar de não ser tão pequena, está menor do que a média. O display aqui poderia ser um AMOLED, mas infelizmente é um LCD PLS, mas com uma qualidade legal, com resolução Full HD Plus, com bons ângulos de visão, com uma boa representação de cores também, porém temos aqui a taxa de atualização de 60 Hz, infelizmente não temos uma taxa maior de atualização, como 90 Hz ou mais, o que permitiria trazer uma interface mais suave e mais fluida aqui no Galaxy M13. E falando de interface, esse aparelho já vem de fábrica com Android 12 e com a interface MIUI 4.1, porém numa versão Core, o que significa essa versão Core, o MIUI Core 4.1. Quando a interface leva esse nome Core, isso significa que ela traz menos recursos quando comparado com a versão normal. Na prática eu não notei a ausência de muitos recursos aqui, o comportamento da interface é basicamente idêntico ao de outros smartphones com Android 12 e com a interface MIUI 4.1. A única ausência que eu notei realmente foi a tela Edge, infelizmente o recurso da tela Edge que permitiria você abrir uma barra lateral com atalhos para aplicativos, para atalhos de contatos e outras funções, infelizmente a tela Edge não está presente aqui nesse aparelho. Porém os outros recursos, todos eles estão aqui. Até mesmo a paleta de cores aqui dos ícones seguindo o papel de parede está presente no Galaxy M13, olha só. Tanto os ícones de funções quanto os ícones da tela inicial, todos eles podem seguir a paleta de cores aqui do papel de parede. A única restrição é que esses ícones precisam ser da Samsung, assim como acontece com outros smartphones com a versão tradicional da One UI 4.1. Então a única ausência que realmente eu reparei aqui nesse aparelho foi a retirada da tela Edge. Reparem que até os aplicativos em janela pop-up continuam presentes aqui no Galaxy M13, inclusive estão com uma boa velocidade, permitem o redimensionamento. Estava com três aplicativos aqui em tela pop-up abertos ao mesmo tempo. Então tirando a tela Edge eu não percebi nenhuma grande restrição aqui na interface. Ele também traz o módulo de tela dividida aqui acionando para vocês poderem ver. Continuo conseguindo redimensionar aqui a tela dos aplicativos, dá também para inverter a ordem deles. Então basicamente temos a mesma interface que a gente encontra outros aparelhos e tudo está quase igual exceto pela questão da tela Edge. Até os aplicativos aqui em tela dividida continuam na multitarefa. Ele continua também com suporte aos dual apps e também traz a opção de abrir o aplicativo de câmera tocando duas vezes aqui no botão liga-desliga. Você pode abrir o app de câmera ou alternar entre câmera frontal e câmera traseira. A interface até que está com uma resposta muito boa. Infelizmente ela não é tão fluida porque a tela traz a taxa de atualização de 60 Hz, mas temos aqui uma boa resposta, seja na abertura dos aplicativos, na tela inicial, na gaveta de aplicativos, porém eventualmente o Galaxy M13 vai apresentar alguns engasgos durante o uso da interface. Infelizmente ela não é suave o tempo todo. Por exemplo, aqui a abertura da barra de notificações nem sempre é tão suave. Às vezes ela dá um pouquinho, uma pequena engasgada quando a gente vai fazer a abertura. O aplicativo do Gmail também apresenta engasgos aqui na abertura. Mostrando aqui para vocês, ele está carregando ainda. Ele dá umas travadinhas, mas depois que carrega os e-mails ele passa a ter um comportamento melhor. Então a interface aqui eventualmente ela vai apresentar alguns engasgos, mas felizmente isso não acontece com tanta frequência. E o Galaxy M13 vem equipado com chipset Exynos 850. Esse chipset é fabricado pela própria Samsung. Ele traz oito núcleos da série A55 rodando até 2 GHz e uma GPU Mali G52. O aparelho também vem de fábrica com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Apesar de trazer somente 4 GB, é possível utilizar o recurso RAM Plus, que permite usar mais 2 ou 4 GB do armazenamento para acrescentar a memória RAM e melhorar questões como multitarefa e o desempenho geral do aparelho. E falando de performance aqui, o Exynos 850, considerando a categoria de preço desse aparelho, até que se sai muito bem. Você vai conseguir rodar games pesados como Asphalt 9, Call of Duty, porém com detalhes no mínimo e dependendo do jogo você pode até arriscar os detalhes no médio. A interface e os aplicativos tem um bom desempenho, mas como eu falei, eventualmente você vai experimentar alguns engasgos durante o uso da interface, quando você puxa a barra de notificações ou abre o aplicativo, você vai perceber alguns pequenos engasgos, mas nada que atrapalhe a experiência de uso aqui com o Galaxy M13. Quanto a bateria, são 5.000 mAh. Na caixa vem um carregador de 15W. E com o brilho da tela em 120 lux, o Galaxy M13 gastou 3% de bateria durante uma hora de ligação, foram 8% gastos assistindo uma hora de vídeo no YouTube, 3% gravando vídeo de 10 minutos com app de câmera e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps durante uma hora gastou 7%. Uma performance mais ou menos aí na média de outros smartphones com baterias de 5.000 mAh, então dependendo do seu perfil de uso, esse aparelho vai aguentar entre 1 e 2 dias longe da tomada. Infelizmente o Galaxy M13 não traz NFC, mas ele conta com Wi-Fi 5 Dual Band, suportando as redes de 2.4 e 5 GHz e conta também com Bluetooth 5.0. Quanto as câmeras, temos aqui os 3 sensores traseiros. O principal aqui, que é o que realmente se destaca, possui 50 megapixels e abertura de 1.8. A lente ultrawide tem 5 megapixels com abertura de 2.2 e ele traz um detector de profundidade com apenas 2 megapixels e abertura de 2.4. E a câmera frontal tem 8 megapixels com abertura de 2.2. O aparelho consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. Infelizmente ele não traz a lente macro que está presente no Galaxy A13, mas como é uma lente de apenas 2 megapixels com foco fixo, ela nem faz tanta diferença assim no Galaxy M13. Aqui o destaque fica mesmo para a câmera principal de 50 megapixels, que costuma tirar boas fotos em ambientes com bastante ou pouca luz. Até mesmo no modo vídeo, o Galaxy M13 consegue se sair relativamente bem com a câmera principal. Claro, a gente tem que considerar que é um smartphone de entrada, então não esperem uma qualidade excelente, mas eu até que fiquei surpreso aqui com o resultado da câmera principal em situações de pouca luz. O aparelho traz suporte ao HDR para todas as lentes, inclusive no modo retrato eu consegui aí uma qualidade de imagem bem legal, sem estourar tanto fundo. Então mesmo usando o modo retrato, o Galaxy M13 se saiu bem, trazendo um bom alcance dinâmico. Durante as gravações, ele não traz estabilização de imagem para nenhuma das lentes, então quando você estiver gravando e caminhando, por exemplo, as imagens vão ficar um pouquinho tremidas. E eu não gostei tanto assim das gravações, mas aqui, mais uma vez, a gente tem que considerar que é um aparelho de entrada, então não dá para exigir muito em relação à qualidade das gravações. Mas em dia você consegue ter até um bom resultado, seja com a câmera principal, com a ultrawide ou com a frontal. Agora à noite, aí a história já muda. Fotografar em pouca luz com a ultrawide ou com a câmera principal fez com que a imagem tivesse poucos detalhes, ela ficasse um pouco desfocada. Então você não consegue ter muitos detalhes com essas duas câmeras. E gravar com a lente ultrawide à noite deixa as imagens muito escuras. E com a câmera frontal, elas ficam com bastante ruído. Então à noite, somente a câmera principal acaba se destacando. Inclusive a câmera principal se saiu bem, mesmo sem trazer o suporte ao modo noturno. Eu acredito que a Samsung poderia ter implantado esse recurso, pelo menos para a câmera principal, que tem uma resolução alta de 50 megapixels, mas infelizmente ele não está presente. Ainda assim, o aparelho conseguiu se sair bem em fotos e vídeos em pouca luz com a câmera principal. E aqui eu mostrando hoje para vocês, ele é mono, sai apenas aqui por baixo, tanto que eu consigo abafá-lo completamente, colocando o dedo em cima. Bom, vocês, galera, estamos próximos da chegada da nova família de smartphones dobrados. Está na média aí. E aqui mostrando o display de 6,6 polegadas. É uma tela grande. Apesar de termos aqui uma tela LCD PLS, a qualidade é boa. É uma tela que exibe boas cores, bons ângulos de visão também. As bordas não são a mais finas entre os smartphones, mas também traz um bom tamanho. Bom, galera, o maior destaque do Galaxy M13 acaba sendo o mesmo o seu preço. Apesar do aparelho ter sido lançado com o valor um pouquinho salgado, R$ 1.799, atualmente já é possível encontrá-lo até por R$ 1.099, isso à vista, ou R$ 1.222 a praça. Um preço realmente muito bom e até mais baixo do que o do Galaxy A13. Apesar da diferença ser pequena, né? Está ali na faixa dos R$ 70 a R$ 100, então é uma diferença bastante pequena. Mas, para quem está procurando economizar o máximo possível, essa diferença acaba sendo muito importante aqui a favor do Galaxy M13, já que é um aparelho basicamente idêntico ao Galaxy A13, porém custando mais barato. As diferenças entre os dois aparelhos ficam por conta do acabamento. Esse sim está bem diferente aqui entre os dois. O Galaxy A13 traz uma câmera a mais, uma lente macro de 2 megapixels. E o Galaxy M13 acaba sendo mais barato e também um pouco mais fino e também mais leve, traz menores dimensões. Mas em tela, bateria, nos recursos da interface, nas qualidades e nos defeitos, em relação à câmera principal, em tudo isso os dois aparelhos estão bastante próximos. Então fica mais uma questão de gosto escolher entre Galaxy A13 ou Galaxy M13. Ficaria com o Galaxy M13 porque atualmente está mais barato. Enquanto esse aparelho você consegue encontrar abaixo dos R$ 1.100, o Galaxy A13 vai sair ali mais ou menos por R$ 1.170, aqui eu estou falando dos preços à vista. Olha, os dois aqui são ótimas opções para a sua faixa de preço, já estão com Android atualizado, traz aí bastante armazenamento, 128 GB, uma boa experiência de uso. Mas se você pagar um pouquinho mais, dá para você pegar também o Galaxy M23 5G, que já está pronto para as redes 5G, traz um desempenho ainda melhor, conta com mais memória RAM 6 GB. E até pouco tempo atrás o M23 estava saindo por R$ 1.170, um preço realmente muito competitivo. Agora, infelizmente, ele já está um pouquinho mais caro de novo, mas ainda assim está com um preço bem interessante ali na faixa dos R$ 1.299, R$ 1.350, um preço bem interessante. Se você puder pagar essa diferença, vai de Galaxy M23 5G, porque você vai ganhando desempenho, vai ganhando suportes às redes 5G, vai ter no geral um aparelho melhor do que o M13 e também o Galaxy A13. Mas se cada centavo para você conta, vai de Galaxy M13, porque ainda assim continua sendo um aparelho muito bom. Gostaria que ele trouxesse uma tela com taxa de atualização acima dos 60 Hz, gostaria também que a sua interface não apresentasse alguns engasos que a gente percebe durante o uso, mas ainda assim o aparelho trouxe uma boa experiência aí considerando a sua faixa de preço. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se o Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!